Matheus, ele pergunta aqui, Chico, Himalayan com 180 kg seco, ela dá 190 baralhada, bateu 200 kg, 4,5 kgfm, eu acho que ela bateu 4, não foi 4,5 kgfm, e 40 cv, parece excelente, dá para especular preço, algo sobre a chegada dela no BR, ou pode demorar? Não especulo o preço, ainda, porque a gente ainda não sabe o preço dela lá nos outros mercados, a gente não sabe, ela vai ser agora anunciada no EICMA, essa semana, e bateu 192 kg, 190 e alguma coisa, 200 kg, 4 kgfm e 40 cv, eu achei pesada, ela melhora muito, muito mesmo, Já dá para viajar com garupa, mas, ela vai ter limitações aí, ela não vai passar de 120 com garupa, não passa, vai bater 120 aí com garupa, e vai chegar o 120 meio que gritando, mas dá, já é alguma coisa, a Himalayan 411 nem isso chegava, nem chegava, ela não passava muito de 100 com garupa, agora, essa moto ela já chega aí um 120 com garupa, gritando, então, pelo menos 120 aí, É a minha velocidade máxima, quando eu viajo de moto, eu não passo de 120, só em ocasiões específicas de ultrapassagem, então, assim, ao meu ver, ao meu entendimento, tá, isso é muito particular, é a minha visão, tá, ok, entendeu? E essa moto, eu garanto a vocês, ela não será barata no Brasil, aproveitando o comentário do Matheus, eu vou colocar uma matéria do motu.com.br, e, obviamente, a matéria é dele, o homem mais bonito do motu, quem? Quem é? Você que tá aí em casa, fala aí o nome dele, Rafael Miotão, o homem mais bonito do motu, e ele diz aqui o seguinte, ele tá lá na Índia, tá lá, ei, Miotão, trazendo matérias cabriocráticas da Himalayan 452 ou 450, ele, vão lá no, aqui no YouTube mesmo, canal do motu, Miotão tá lá, né, esbanjando sua simpatia lá na Índia, cabriocrárico, montado na, na reluzente Himalayan 450, tô muito feliz, porque o Miotão tá fazendo uma cobertura linda, e é um cabra sério, e ele fez uma matéria aqui, olha só, achei tão legal a matéria, que eu vou aqui fazer o meu comentário, o meu react a esta matéria cabriocrárica do Miotão, olha aí, ó, preço da Himalayan 450, abre aspas, não será caro, fecha aspas, diz chefão da Royal, hein, tô parecendo o Ricardo do Papo na Moto, olha só, e esse chefão é o chefão Siddhartha LOL, e em entrevista ao motu, Siddhartha LOL revelou como pretende fazer a moto, se tornar acessível, saiba quando o modelo deve desembarcar no Brasil, eita, será que o Miotão sabe disso, sabe nada, que não sabe, não sabe mesmo Miotão, os caboclos daqui nem sabem o que é que vai acontecer, o povo da diretoria da Royal não sabe nem o que esperam, quer dizer, eles sabem sim, eles sabem o que aguarda, ó, a Royal Enfield 450, Himalayan 450 acaba de ser revelada mundialmente, como a moto mais moderna da empresa, ainda resta saber, no entanto, qual será o preço da moto, o modelo será apresentado nesta terça-feira, amanhã, 7 de novembro, no Salão de Milão, 2023 das motos, o Eikman, como um dos principais destaques do evento, o preço da moto, ao menos para o mercado indiano, também deve ser anunciado em breve, como a moto evoluiu bastante em relação a sua antecessora, a Himalayan 411, né, como o Ricardo apelidou, a Himaré, aqui no Brasil, existe uma expectativa sobre o quanto será este aumento, em entrevista ao Motu na Índia, olha só, o chefão, viu, o caboclo lá que fez a marca se tornar o que ela é hoje, né, esse caboclo aí, ele ama as motos, cara, esse cara aí, Siddhartha Lal, CEO da Aisha Motors, esse cara tem meu respeito, tá, esse caboclo aqui, ó, esse caboclo aqui, ó, esse homem sorridente aqui, ó, esse cara aqui tem meu respeito, tá, porque ele ama a Royal Enfield, isso aí amou, não é só o dinheiro não, tá, gente, claro que esse cara não é idiota, mas a gente vê, quando esse cara, ele chega junto na marca, ele ama esse troço, a gente percebe isso nos lançamentos, ele é o cara por trás de toda a evolução da Royal Enfield, todo esse avanço global da Royal Enfield, e a Royal parar de olhar somente no mercado indiano, esse caboclo aí, o Siddhartha Lal, é o grande, é a grande mente por trás da Royal Enfield, esse cara tem meu respeito, total respeito, e por isso que a gente deve acreditar na Royal, na Royal Global, por causa desse cara, tá, e eu tô falando sem bajular mesmo, que eu não preciso, e aí o Siddhartha Lal, o CEO da Ayshare Motors, pra quem não sabe, a Ayshare é um conglomerado, tá, tem Royal, tem um monte de outros produtos envolvidos, inclusive eu mostrei o demonstrativo financeiro da Royal Enfield, Brasil, e lá nesse vídeo do demonstrativo financeiro, o vídeo é Royal Mania, que eu fiz com Cabral, Paulo Cabral, Felipe Cruzatti, Marcão, e a gente fez, apresentamos esse demonstrativo financeiro, e lá tem um link que vocês podem olhar o site da Ayshare Motors. Continuando, o grupo dono da Royal Enfield afirmou que a empresa que é nova em Malanha, abre aspas, não será cara. E aí vem aqui o vídeo do Miotão, que eu convido já a assistir, do canal Motu aqui no YouTube, tá, realmente, o Miotão tá mandando muito bem, tá mostrando detalhes da Malanha. Sem dar detalhes sobre o final do valor, o final, o valor final do modelo, Siddhartha explicou que a empresa busca maneiras de aumentar o volume de produção da moto, para que se torne um modelo considerável, considerado, abre aspas, acessível, fecha aspas, para o segmento Adventure, mesmo com um pacote bem mais moderno que o atual da Malanha 411. Tô aqui, o Caboclo, esse cara é demais. Eu sigo, né, o canal, o canal da Royal Enfield, Índia, aqui no YouTube. Tem muito evento, gente, é muito legal. Eu os convido a seguir o canal oficial da Royal Enfield, tem tanto evento legal, para vocês verem como aqui... Eu vou contar, eu vou falar, fazendo um comparativo do que é a Rebra, Royal Enfield, Brasil, comparado à Royal Enfield, Índia. Para vocês entenderem o quanto nós estamos lascados. O Executivo é conhecido por ser responsável pela grande virada na história recente da Royal Enfield. Ele foi CEO da marca durante os anos 2000 a 2004. Durante aquele período, com a marca apresentando baixo rendimento, ele conseguiu reviver a centenária fabricante. Durante o FY23, ano fiscal 2023, a empresa alcançou o seu recorde histórico com mais de 830 mil unidades comercializadas. Outras fontes internas da Royal Enfield também disseram à nossa reportagem que o aumento de preço será menor em comparação ao... Abre aspas. Aos avanços que a moto recebeu. Fecha aspas. Certamente teremos que esperar para ver o preço oficial. E aí vem aqui mais uma especulação do Miltão. Quando a Himalayan 420 chegará ao Brasil? A nova moto ainda não possui uma data específica para desembarcar no Brasil. Porém, este processo de homologação, além de preparo da rede para receber o modelo, deve levar cerca de um ano, segundo apurou o Motu. Corretíssimo. Perfeito, Miltão. Este tem sido o prazo de modelos recentes, como Scrum 411, Hunter 350. Vale lembrar que a Super Meteoro 650 deve ser o próximo lançamento da marca no mercado brasileiro. E aí falo aqui quantos cavalos tem a Himalayan 450. Depois de muito espera, os dados oficiais sobre a moto, a Royal Enfield, foram divulgados pela Royal Enfield. Como adiantamos em reportagem do Motu, o modelo conta com o inédito motor Sherpa 450, que rende 40 cavalos de potência e traz o sistema de refrigeração líquida. E, enfim, aí ele fecha aqui a matéria dizendo que o pacote da moto ainda inclui acelerador eletrônico, modos de pilotagem, suspensão dianteira invertida showa, embreagem assistida e deslizante, entre outros atributos. Tem uma matéria, gente, vamos lá. Vejam a matéria, eu não vou mostrar aqui, porque eu acho que é legal eu fomentar vocês verem. Essa matéria aqui, Himalayan 450, top speed, potência e consumo oficial da nova Royal Enfield. Vão lá no site do motu.com.br e vejam a matéria na íntegra, tá bom? Vale muito a pena. Leiam essa matéria para vocês verem tudo que vem na Himalayan 450. Agora vamos aqui à minha análise em relação ao preço. Por quanto chegará a Himalayan 450? Eu não sei, nem vou especular porque eu não sou esses canais de gente que fica aí especulando e não sabe porra nenhuma. Tem canal aí que fica dizendo, ah, faz regra de três. E essas regras, você vê que regra de três não funciona. E aí o caboclo vai lá, vê lá no site da Índia, vai lá no... Como é o nome do site da Índia que o caboclo sempre vai lá olhar? Rushlane. O cara vai lá no Rushlane, aí faz lá a leitura, faz uma regra de três, traz aqui para vocês mentira pura. Culhuda, mentira, como a gente fala aqui na Bahia, culhuda. Mentira, é só para fazer clickbait para vocês caírem na conversa mole e fiada. E vocês caem na conversa. Então não tem como especular agora. Não adianta você assistir canal de gente que não tem compromisso nenhum com vocês. Não que eu diga que eu sou melhor do que alguém. Mas pelo menos aqui, é pé no chão. Ó, não tem regra de três aqui. Não tem... Ah, saiu lá na Royal Winfield, Índia, por não sei quantas rupias. Esquece isso. Aqui a gente tem custo Brasil. E fora a ganância da diretoria da Royal, Brasil. Então, quando o CEO, o Siddhartha, ele diz, o Siddhartha LOL, ele fala aqui na matéria do miotão. A moto não será cara. E aí eu rebato. Aonde, irmão? Na Europa? Nos Estados Unidos? Na Argentina? Na Argentina é caro. Aonde? No Paraguai? Hã? República Dominicana, que ninguém quer essa moto? Onde é que vai ser barata? Onde é que não vai ser caro? Então, quando ele fala isso, ele não tá colocando em questão o Brasil. Porque Royal no Brasil não é barato. Deixou de ser legal, interessante. Mas só que esse caboclo aqui, esse sorridente caboclo, esse cara aqui, o Siddhartha LOL, ele tá ligado. Não somente ele, como a diretoria lá. Os acionistas da Royal, diretoria não, os acionistas, muito acima de diretoria. Os acionistas da Royal Enfield, Índia, os acionistas da Royal Enfield, ponto final. Eles estão ligados, esse caboclo aqui sorridente, ele tá ligado no que tá acontecendo no Brasil. Eles não são trouxas. Eles sabem o que tá acontecendo. Eles sabem a balbúrdia que tá acontecendo aqui no Brasil. Eles sabem da diretoria incompetente que tá fazendo os preços das motos ficarem inviáveis. E os preços inviáveis, ninguém vai comprar. Ou poucas pessoas vão comprar e a marca não se sustenta no Brasil. E o Brasil é um mercado interessante pra Royal. A gente quer que venda muita Royal. Eu quero que o Brasil fique repleto de Royal Enfield. Eu quero ver isso aqui cheio de Royal. Quanto mais Royal Enfield aqui, melhor. Porque a gente vai ter mais peças. As peças podem ficar mais em conta. Não tô dizendo que vai ficar. Mas quanto mais moto rodando, melhor. Não caio nesse discurso exclusivista de bolha da Royal. Que não quer que a marca cresça. Por quê? Porque eles querem ser exclusivos de monóculo. Eu já vi vários comentários que eu coloquei lá no meu Instagram. De gente dizendo que não quer que a galera do randandandandandam compre Royal. Eles não querem que a ralé compre Royal. E é assim que a galera dá a bolha. Que não quer que pessoas novas entrem. Só que essa bolha não sustenta a Royal. E não são todos os proprietários de Royal que falam isso, tá? Mas existe uma quantidade de pessoas significante, tá? Mas mesmo sendo significante, eles não sustentam a Royal Enfield. Então qual é o meu intuito? É brigar pra que este caboclo aqui, esse homem aqui, que salvou a marca, que tem uma visão, ele se ligue, e os acionistas também percebam que a Royal está entregue a uma diretoria incompetente. Uma diretoria que está gerando um problema sério com as motos de não vender. Por quê? Porque tá caro. Então como é que vai ter uma moto dessa que não será cara? O que que é não será caro? Pro brasileiro, se essa moto passar de 40 mil, não vale a pena. Não vale a pena. Se chegar nos 40 mil, não vale a pena. Se passar do preço de motos que estão aqui no mercado há mais tempo, não vale a pena. Por quê, gente? Porque a Royal não tem tradição no Brasil. A Royal, ela tem peças caras. A Royal não tem muito concessionário no Brasil. Então não adianta elitizar a marca que não tem esse apelo aqui no Brasil. Não tem. Então se o Siddhartha e os acionistas da Royal Enfield, eles começarem a perceber, e eles já sabem disso, mas eu só estou fazendo uma retórica aqui. Começarem a perceber a barca furada que eles botaram a Royal Brasil na mão dessa diretoria, eles vão realmente tomar as rédeas da situação. E isso vai acontecer, mas não agora. Vai acontecer. E é isso que eu torço. Eu torço que a Royal Enfield, Índia, que os acionistas, eles realmente percebam que Himalayan no Brasil não será barata. Ela será cara sim. Mas tudo vai depender da ação da matriz. A matriz, ela precisa tomar as rédeas aqui. Por quê? O brasileiro, ele gosta da Royal. Mas também o brasileiro tem pé atrás com a Royal, porque teve muito problema aqui, que a própria diretoria permitiu. Por três anos, eles simplesmente ignoraram o problema da Himalayan 411. Isso queimou o filme da Royal. Em 2022, a marca ficou muito bem no Brasil. Muito bem mesmo. Bem vista, ampliou, cresceu. As pessoas começaram a consumir Royal, porque o preço estava acessível. Só que num momento de loucura, eles começaram a aumentar o preço. E logo no momento que a Bajat chegou no Brasil, que outras marcas chegaram, que motos novas lançadas. E agora, em 2024, teremos mais opções, mais players chegando, motos melhores e num preço competitivo. E a Royal, se ela continuar nesse pensamento de não será caro, caro pra quem, cara pálida? Pra o americano, norte-americano? Pra o europeu? Pro brasileiro, essa moto será cara. Não adianta trazer essa moto num preço absurdo, porque não vai vender. O cara, ele vai pra uma Triumph. O cara, ele vai pra outras marcas. Se essa moto, ela pode ter pedra Swarovski. Pode ter um painel que explode corações em 3D, em holograma. Pode ter confete saindo do escapamento. Pode ter coisas holográficas, cabriocráricas, adesivos cabriocráricos comprados na Honda Graf do meu querido João Vanderlei. Não adianta. Por quê? Porque tem o estigma de ser uma moto indiana. E aqui a gente precisa quebrar esse preconceito. No Brasil, precisamos quebrar esse preconceito. Como é que se quebra o preconceito? Dando acessibilidade às pessoas. Fazendo as pessoas provarem, experimentarem a moto. Que é legal. A moto é legal, galera. A Himalayan 411, mesmo com aqueles problemas inteiros, a minha não tem um ponto de ferrugem. A minha é 2022. A minha 2020 não tinha um ponto de ferrugem. Moto guerreira. Deu problema lá, daquele primeiro problema lá. Mas a minha é 2022, não tem problema nenhum. As minhas outras motos da Royal não apresentaram problemas. Outras apresentaram. Mas a Royal tem evoluído. Então a minha briga, não é porque eu quero que a marca saia. A minha briga é porque eu gosto da marca. E hoje, a Royal Enfield Brasil está sendo dirigida por pessoas incompetentes. Que não vão conseguir trazer esta moto num preço acessível. Então eu pergunto novamente ao Sr. Siddhartha Law. Que é uma pessoa sensata. Um homem que trouxe a marca. De volta não. Mas trouxe essa marca para o mundo inteiro enxergar. E está trazendo inovações incríveis. Eu pergunto, eu rebato a pergunta ao Sr. Siddhartha. Aqui no Brasil vai ser barato? Não vai ser caro? Aonde, cara pálida? Para onde? Que lugar daqui do Brasil que não será caro? Porque aqui no Brasil, com esta gestão que o Sr. deixou aqui no Brasil. Sr. Siddhartha Law. Essa moto será cara. Será inviável. Então eu peço. Reveja a gestão aqui do Brasil. Essa gestão aqui, ela é incompetente. Ela levou a Royal Enfield a ser uma marca inacessível. Como está sendo na Argentina. Só que a Argentina é um país quebrado. Falido. E o nosso país é um país que tem um público consumidor ávido por moto. Com farol redondo, vintage, legal. Então eu espero que a Royal Enfield caia em si e reveja essa diretoria que está aqui. Porque nunca, com esta diretoria aqui, nunca essa moto será acessível. Ou, como o Siddhartha disse, não será cara. Impossível. E eu garanto a vocês, amiguinhos, essa moto não será barata. Não será nem acessível. Se continuar com essa diretoria fora do prumo. Mas, tudo pode mudar. Até essa moto chegar aqui no Brasil. Que não será em 2024. Pode ser final de 2024. Final de 2024. Até final de 2024. Pode ser. Pode ser que muita coisa mude. Ou nada. Mas aí, azar o da Royal. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser.